Ela vem chegando cheia de graça Oi caprichoso, o chata da fazenda Daqui da cilhazinha, dança, dança, como eu vou e brincar Menina, tua beleza me encanta Eu tenho o brilho das estrelas e a lua pra te amar Mexe o corpo na dança, entra na dança, dança, girando balançoia, cinha, cinha É tortura que o anjo é mais linda do lugar Mexe o corpo na dança, entra na dança, dança, girando balançoia, cinha, cinha É tortura que o anjo é mais linda do lugar Ela vem chegando cheia de graça Trazendo alegria por onde passa Rodando a sombrinha no céu de beleza Canto pra você Caprichoso da fazenda Fazendo carinho no seu boi amado estrela angelical Oi caprichoso Caprichoso é meu boi O chata da fazenda Daqui da cilhazinha, dança, dança, como eu vou e brincar Menina tua beleza me encanta Eu tenho o brilho das estrelas e a lua pra te amar Mexe o corpo na dança, entra na dança, dança, girando balançoia, cinha, cinha É tortura que o anjo é mais linda do lugar Mexe o corpo na dança, entra na dança, dança, girando balançoia, cinha, cinha É tortura que o anjo é mais linda do lugar Mexe o corpo na dança, entra na dança, dança, girando balançoia, cinha, cinha É tortura que o anjo é mais linda do lugar Mexe o corpo na dança, entra na dança, dança, girando balançoia, cinha, cinha É tortura que o anjo é mais linda do lugar